Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a PECAP. 32, 31, 20, 12, 41, 19, 18, 13. É sorte, é a PECAP. E o sortudo que levou o combo de prêmios no dia da sorte é... Ícaro Ramon de Jesus S, morador do centro de Dias da Vila. Final do telefone 4708. E hoje tivemos ainda mais 13 sortudos. Bateram na trave com 4 dezenas e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Não fique fora dessa. Com apenas 10 reais você pode ganhar prêmios na hora. Também concorrer ao dia da sorte. E ainda um super prêmio no sabadão da sorte. Dê uma chance pra sua sorte. Baixe já o aplicativo, porque... É sorte, é a PECAP. Esse é nosso!